Não, eu acho que vocês não podem pedir, pelo amor de Deus, a gente não pode pedir, tá entendendo? Só uma pequena fatia da sociedade tem a capacidade de fazer com que as pessoas transformem essas atitudes e façam diferença. Você tem que exigir, você tem que criar novas tecnologias, você tem que realmente tomar ações mais duras, mais severas, porque ninguém vai economizar água quando os exemplos, todos os exemplos que nós vemos vão de encontro à economia de água. A indústria gasta muito, os indivíduos gastam muito. Esse exemplo que foi colocado aqui, onde chuva em grande quantidade cai durante o período, provocando grandes alagamentos, enchentes, inundações e consequentemente a população querendo que venha uma estiagem. Como que você vai falar para a população economizar se ela vê um desperdício tão grande, uma abundância tão grande da natureza? Então não tem como você conscientizar a população que não tem acesso a conhecimento, não foi educada dessa forma, não vê principalmente, nesse caso, não vê os exemplos que vêm de cima, as pessoas seguindo, muito pelo contrário, existe um desperdício muito grande em toda a corrente, dentro da sociedade, de todos os lados. Então isso tem que ser, a mudança tem que ser de outra forma, sabe? Tem que ser uma mudança imposta mesmo. Não tem como você ficar exigindo da população. Não adianta você querer transferir a responsabilidade para cada indivíduo. Se você está em cima, se você tem o controle da situação, ou pelo menos parte do controle, se você é uma pessoa que representa uma cidade, um país, você tem que impor esse tipo de mudança. isso para mim está muito claro, sabe?